Música Você vai ver agora que boa parte da soja já era para ter sido plantada em várias regiões do estado. Na região de Maringá, não é diferente. Bom, com baixo volume de chuva, a terra está muito seca, o que inviabiliza o plantio. E quanto mais o produtor espera para cultivar a soja, há mais riscos de prejuízos para outra cultura, o milho safrinha. O campo era para estar movimentado com máquinas para todo lado, mas nem sinal de poeira levantando. O plantio da soja, que era para estar a todo vapor, praticamente nem começou no Paraná. A área plantada de soja estimada está em 5 milhões e 550 mil hectares. E na região de Maringá, em torno de 285 mil hectares. A nível de estado, até semana passada, foi plantado em torno de 10% da área. E na região de Maringá, menos de 1% da área de 285 mil hectares. A previsão é de uma safra com 5 milhões e 543 mil hectares. E uma produção beirando 21 milhões de toneladas. Por enquanto, o atraso no plantio não deve afetar a produtividade. Nós estamos dentro do período recomendado do zoneamento agroclimático da cultura da soja, que se estende até o mês de dezembro. Portanto, não se pode afirmar que os plantios que serão realizados a partir de agora perderão produtividade. Na região de Maringá, chuva abaixo da média. De agosto para cá, deixou a terra seca. Desse jeito, não adianta nem jogar semente, porque é prejuízo na certa. Aqui, para o agricultor trabalhar só depois que voltar a chover. Vejam, tem uma quantidade muito grande de palha. Mas, mesmo assim, o solo está seco, está duro. Umidade muito baixa. Certamente, se nós colocarmos a semente nesse ambiente inadequado, ela sofrerá danos. O agricultor Luiz Palaro tem uma lavoura com 250 hectares. As sementes estão compradas, as máquinas estão tinindo, só que plantio que é bom, nada. Essa área aqui já era para estar nascendo. Nessa época do ano, a gente está terminando o plantio. Eu planto 250 hectares e sempre costumo acabar entre 15 e 20 de outubro em Serra Meus Plantio. Só que esse ano, até agora, nada de máquina por aqui. Não, não plantei nenhum caroço ainda. O problema é que isso tudo deve estourar lá na frente, na hora de plantar o milho safrinha, que vem depois da soja. Quanto mais tarde esse cultivo, maior o risco de perda. A gente adquiriu os insumos para milho, os mais técnicos que existem, os milhos de alta potencial, milhos altamente produtivos. E isso custou caro, e esse milho não é recomendado para plantar no final de fevereiro e março. Seria recomendado para plantar no final de janeiro e início de fevereiro. Então a gente investiu pensando em plantar, porque o milho é bom de preço também, e não vai ser possível. Por isso a torcida é para que chova o mais rápido possível, porque vontade de trabalhar não falta. Não falta, o pessoal está todo afiado, o pessoal está louco para ir para a roça. Só falta chegar a chuva. Só falta chegar a chuva, e ela vai vir, se Deus quiser.